O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. No meu modo de ver, há um pouco de descontrole por parte das administrações. Tanto a nível de Câmara Municipal e a nível de Executivo Municipal. Também se vê a parte do Executivo também com excesso de área. Mas a nossa casa tem feito um trabalho muito bom por parte da mesa diretora. Inclusive buscando recursos fora do município, a nível estadual e federal. E é uma prerrogativa e a lei permite as diárias. É permitido. E a gente sabe que nós temos na nossa casa mesmo vereadores com condições financeiras baixas. Renda baixa. E necessito da diária, por exemplo, para ir até Brasília buscar um recurso, uma emenda parlamentar com os nossos representantes lá. Mas eu acho que não só a nível municipal, como a nível estadual e federal, haveria de ter um controle mais. Um controle mais rigoroso em diárias. Porque a gente vê gastos que não havia necessidade em diárias por parte dos parlamentares a nível municipal e estadual. Sim, a gente procura sempre com os nossos deputados, tanto estadual como federal. A nível estadual é mais prático porque é mais perto. Nós estamos a 120 quilômetros da nossa capital. Então, a gente se desloca até a capital, a Assembleia Legislativa. Quando se tem alguma coisa para fazer em Porto Alegre, e eu quase todas as semanas vou até a capital, então eu já aproveito o mesmo gancho já para encaminhar as nossas reivindicações. A semana retrasada tivemos em Porto Alegre, eu e o vereador Fabiano, junto à Corsã, lá com o Marcos Vinícius. Tivemos um deputado no gabinete do secretário de obras de transporte de Estado. E não usamos de área porque nós já tínhamos uma viagem a Porto Alegre e aproveitamos a mesma oportunidade para fazer essas reivindicações para o nosso município. Passar aos nossos ouvintes, é uma certidão que a gente pediu na casa da Câmara Municipal. E essa certidão é 01 de 2015, onde se diz assim, certifico em razão do meu cargo e para os devidos fins, atendendo o pedido da parte interessada, que foi a minha pessoa, que revendo os arquivos da Câmara Municipal, constatei que o vereador João Paulo Zilkowski não recebeu nenhuma diária no período compreendido de 1º de janeiro de 2005 até a presente data. E por ser verdade, eu, Ricardo Pereira de Moraes, administrador financeiro da Câmara de Vereadoras, digitei a presente e segue assinado a cada vereadora presidente. Então, a Câmara Municipal de Tarso, em 5 de outubro de 2015, assinada pela presidente da casa. Então, não que eu não tenha viajado ou que não tenha procurado recursos do município ou defender os interesses do município fora do município, mas a gente procura economizar, fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, eu acho que a coisa melhora. A Câmara Municipal de Tarso